Fala aí galera, mais um vídeo pra vocês e dessa vez vim trazer aqui uma notícia show de bola Segunda postagem do vlog, blog, do dead vlog, a nova interface do Combat Arms Galera do céu, se liga como vai ficar a interface inicial do Combat Arms Eu baixei todas as imagens aqui que saiu aqui na reportagem aqui Se liga como vai ficar a inicial do jogo Cara, de início você acha estranho e tal, porque você tá acostumado, ficou da hora Olha, tem muita notícia aqui, cara, se liga o tamanho da notícia aqui É muita coisa, não tá em como eu ler tudo isso aqui pra vocês Mas eu vou explicar mais por cima que, tipo assim, eu vou falar o que mais é importante O que mais chama a atenção é que não vai existir mais pertences Ou seja, o seu inventário mais os seus pertences vão se juntar e vão virar um só E você vai poder, tipo, ter 120, acho que 120 se não me engano 120... 120 coisas iniciais, tipo, você vai usar com 120 itens Você vai poder escolher 120 itens pra você usar E você, tipo, vai ter uma aba que você vai colocar com 120 itens que você mais usa Aí eu acho que vai ter outra aba que eu não quis explicar muito direito Pra você poder guardar os outros itens É, tipo, vai ficar, tipo, guardado lá Caso você querer, você vai lá naquela outra aba lá e usa Tipo, vai ajudar mais você a usar Essa aqui é a mapa das salas como normal Só que agora só vai ter essa abinha Game Lobby aqui E as salas, tipo, vai ficar mais customizada Eles falam também que eu vou customizar, vai ficar bem mais rápida as navegações Você pode ver aqui como é que você escolhe as armas Aqui como é que é, ó Aqui as armas aqui Os techs, os vicos, os médicos, os são Aqui, tipo, essas abinhas aqui pra você escrever rápido e já ir pra partida Aqui tá como vai ficar Vou coimar o barulho do celular aqui pelo meu site Como era e como vai ficar É a comparação que vocês estão fazendo Aqui a caixa de comércio, ó Aqui você vai poder ganhar as coisas Se eu não me engano, vai ser tipo uma caixa dessa aqui Que você vai guardar as suas coisas Se eu não me engano Aqui mais uma aba da faca Como é que você vai equipar Ou você clica Tipo, você clica em cima da arma Se eu não me engano, cadê É aqui, ó Você clica em cima da arma E ele aparece todas as armas que você tem Aí você clica em cima da faca Apresce todas as facas que você tem E assim vai Aqui, esse Mike's List Eu acho que isso daqui é outra coisa Pra você guardar as suas funções É, pra você guardar as suas funções Tem aqui que é o... A inicial também Que é tipo assim, é que mostra Pra você entrar na partida rápido Eles estão querendo que tipo Com dois cliques que você já dá Aqui se você abre o jogo Você clica duas vezes E você já consegue entrar no jogo Tipo, na partida É assim que eles querem fazer Aqui é inicial Aqui é como que vai ficar Aqui é antes Aqui é agora Se liga, tipo, tá Aqui é o de hoje em dia Aqui tá agora Ou seja, eles querem que você entra na sala Mais rápido possível Tipo, se você tá com pressa Eles querem te ajudar Isso Ou você conseguir isso mais rápido Aqui é as armas Pra você customizar as armas Pra você editar, né Colocar paint e tal Aqui é o antigo Aqui é o agora Esse daqui Eu não entendi direito Mas seu nome Aqui é a loja É verdade Aqui é a loja Você pode ver que ficou maneiro Pode ver que tem essa sabinha do lado aqui, ó Lado esquerdo Aqui mostra tipo Inicial Play que é partida Eu acho Carrinho aqui é a loja E etc E aqui por último Mais ou menos importante É a loja Só que eu acho Aqui é pra Aqui, ó Vocês É igual ao normal Tipo, você coloca o nome da arma Escreve aqui Busca arma e tal Igual Tipo, o cara colocou M4A1 É apareceu isso daqui Ele clica em cima E aparece arma É igual essa daqui M4A1 Nossa, que é 14 Ele colocou M4A1 Apareceu essa aqui embaixo, ó É, AK Essa daqui Eu acho que tá na mochila dele Dessa daqui É que aparece na loja pra ele comprar É, parece de GP e de cash, ó Mas esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like O link Dessa página Que vai estar na Descrição do vídeo Pra vocês dar uma lida Em tudinho certinho Pra ficar tudo Tudo por dentro Do que vai vir Mas é isso aí Não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Vamos bater Sem inscrito Até o dia 1º de De fevereiro Vamos compartilhar o vídeo E é isso aí Valeu Tchau Tchau